Um homem de 34 anos morreu num acidente na rodovia MG 050, no município de Pimenta. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima dirigia uma carreta. Ele teria perdido o controle da direção e o veículo tombou na margem esquerda da via. O motorista chegou a ser atendido pelo corpo de bombeiros e levado para o pronto-socorro de Piuí, mas morreu ao dar entrada no hospital.